Olá, nós estamos começando mais um Pílula de Conhecimento e hoje nós vamos falar sobre uma dúvida bastante capciosa que alguns alunos têm. Existem quatro porquês na língua portuguesa, quando eu posso usá-los? Olha só, o primeiro porquê que nós vamos falar é o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento nós utilizamos no início de perguntas, tá? Separado e sem acento no início de perguntas. Mas só existe esse porquê? Não, nós temos mais três. O porquê separado e com acento nós utilizamos no final de perguntas. Ó, separado com acento no final de perguntas. Mas existem mais dois porquês e esses são juntinhos. O porquê junto e sem acento se usa em respostas, em frases de causa ou de explicação. Toda vez que você responde uma pergunta ou quer falar uma explicação ou uma causa, você vai usar o porquê junto e sem acento. Mas nós também temos outro porquê. E esse porquê, ele é junto e com acento. Esse porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Ele é usado quando nós queremos falar o porquê, o motivo. Ah, mas vamos a alguns exemplos? Olha só, se eu fizer uma pergunta assim, por que você está feliz hoje? Eu utilizei o porquê no início da pergunta. Se o porquê está no início da pergunta, ele é separado e sem acento. Você está feliz hoje? Por que? Se eu utilizei o porquê no final da pergunta, isso é sinal de que ele é separado e com acento. Mas se eu vou responder, eu estou feliz porque passei de ano. Agora eu utilizei o porquê numa resposta. Se eu utilizei o porquê numa resposta, numa explicação, esse porquê, ele é junto e sem acento. Eu não sei o porquê de você estar feliz. Agora eu utilizei o porquê como substantivo, inclusive com um artigo antes. Se eu utilizo o porquê como substantivo, isso é sinal de que ele é junto e com acento. E aí, gostou dessa dica? Vai saber utilizar os quatro porquês? Essa e outras dicas nós vamos conhecer dos próximos Pílulas de Conhecimento. Até lá!